A negação, ó, outro assunto que cai o tempo todo é a negação na SESP, tá? Da proposição, ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro. É logicamente equivalente a o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, sei somente ser, o cliente não obtém o dinheiro. Galera, isso daqui é uma grande pegadinha do SESP. Por quê? Se você está estudando raciocínio lógico, você sabe que existe negação e existe equivalência. Se você não está estudando, acabou de aprender que existe. E a dúvida é, pô, nessa questão, Renato, falou negação e falou equivalente. O problema é de quê? Para nunca mais errar, nunca mais ter essa dúvida. Anota isso que eu vou falar. Sempre que falar negação, é negação. Independente se falou equivalente depois. Então, anota isso. Sempre que falar negação, é negação. O fato dele falar equivalente depois é a mesma coisa dizer que é igual, tá bom? Então, sempre que falar negação, é negação. Tudo bem? Beleza. Agora que eu já tirei essa minha dúvida, eu vou ver aqui o conectivo, o ou ou. Se você vai negar no SESP, o ou, o que você faz? Para negar o ou ou, você troca ele pelo C e somente C. Pronto. Só isso. Para negar o ou ou, o que você faz? Você troca ele pelo C e somente C. Ou seja, ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém dinheiro. Você vai tirar o ou ou. E aqui, nesse pedaço aqui, tu vai botar o C e somente C. Só isso. Aqui nesse meio, no segundo, tu bota o C e somente C. Vamos ver se ele fez. O cliente aceita as regras ditadas pelo banco. C e somente C. C e somente C. O cliente não obtém o dinheiro. Tá certo. Acabou. É só isso. Tá certo. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Tá aqui o link na descrição pra você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritando e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se tu quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, pra cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.